Olá, amigos da Sabores, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O tema da semana são bolos e doces e vou montar com vocês hoje um Naked Cake, que é um bolo pelado. Vamos lá preparar? O primeiro passo para começar a nossa receita é o creme. Eu vou pegar os ovos, vou separar a gema. Separadas as gemas, vamos para a panela com o leite condensado. Vamos para a margarina. A baunilha. Ela vai dar um aroma todo especial para o nosso creme. Estou usando a essência, mas no lugar dela você pode usar também a fava. Por último, as nossas gemas. Vamos ligar o fogo. Vou começar a mexer o meu creme. Sempre em fogo baixo, para ele não grudar no fundo da panela. Quando você começa a perceber que o seu creme já está soltando do fundo da panela, a gente desliga o fogo e aí nós vamos colocar o nosso creme de leite. Prontinho. Agora eu vou transferir para uma travessa e vou colocar na geladeira. Aqui eu tenho as minhas frutas vermelhas, morango, framboesa, mirtilo. Na sua casa, você pode usar as que você encontrar. Caso você não ache ela fresca, você pode usar ela congelada também. Eu vou colocar metade do peso das minhas frutas em açúcar. Vamos deixar a cozinheira em fogo baixo. E é sempre bom, de vez em quando, dar uma mexida. A própria água das frutas vai fazer com que isso vire uma geleia. Está no ponto que eu quero. O meu creme está na geladeira. Eu vou transferir essa geleia para um outro recipiente e agora vai começar a parte mais legal, que é a montagem do bolo. Aqui eu tenho a minha massa de pão de ló, que você pode encontrar em diversos tamanhos. Eu vou começar cortando esses bolos na horizontal e vou umedecer cada uma dessas camadas com uma misturinha de leite e açúcar. Na sequência, eu já vou pegar a minha louça. Na hora da montagem, eu vou intercalar pão de ló, creme, geleia, pão de ló, creme, geleia, até acabar. E aí, nós vamos para a parte das frutas. Na decoração, eu vou usar um pouco do creme para colar as minhas frutas frescas, que é o que vai dar todo o charme para o nosso bolo. E, para finalizar, eu vou dar um toque com o açúcar de confeiteiro. Você viu que ficou um bolo lindo, super charmoso e qualquer um pode fazer em casa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita. Caso vocês queiram substituir as frutas vermelhas por frutas amarelas, a massa branca para uma massa de chocolate, o recheio de baunilha para um recheio de brigadeiro, você pode ficar à vontade. Vou ficando por aqui. Um abraço para vocês.